O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da abertura do Fórum Nacional do Comércio em Brasília. Ele falou sobre o andamento das reformas do Executivo que tramitam no Congresso Nacional. O ministro afirmou que vai trabalhar em parceria com deputados e senadores para garantir a melhor reforma tributária e acredita que é possível aprová-la até o fim deste ano. É evidente que nós estamos trabalhando duro e estamos fazendo muitas conquistas em relativamente pouco tempo porque temos o apoio do presidente, de um lado, que está realmente fornecendo um escudo para a equipe econômica avançar e do Congresso, que está sincronizado na mesma pauta de modernização. Nós vamos trabalhar com Câmara e Senado numa proposta conciliatória, onde vamos conversar com eles e ver como é que nós podemos fazer isso, essa acoplagem da reforma do IVA estadual e municipal com o nosso IVA federal. Imagino que isso vá daqui até o fim do ano. Nós vamos trabalhando nisso juntos, às seis mãos, o Executivo e as duas casas do Congresso, e vamos até o fim do ano com isso. Acho que chegamos ao final do ano com essa reforma tributária implantada, feita. As coisas estão indo melhor até do que nós esperávamos, no sentido das dificuldades. Parecia que não ia haver governabilidade, não ia haver apoio. Ora, nós encontramos um Congresso maduro, preparado para apoiar as reformas.